Deixa que a minha mão errante adentre Atrás, na frente, em cima, embaixo, entre Minha América, minha terra vista Reino de paz, se um homem só a conquista Minha mina preciosa, meu império Feliz de quem penetre o teu mistério Liberto-me ficando teu escravo Onde cai minha mão, meu selo gravo Nudez total, todo prazer Provém de um corpo Como a alma sem corpo, sem vestes Como encadernação vistosa Feita para iletrados A mulher sem feita Mas ela é um livro místico E somente a alguns A que tal graça se consente É dado lê-la Deixa que a minha mão errante adentre Atrás, na frente, em cima, embaixo, entre Minha América, minha terra vista Reino de paz, se um homem só a conquista Minha mina preciosa, meu império Feliz de quem penetre o teu mistério Liberto-me ficando teu escravo Onde cai minha mão, meu selo gravo Nudez total, todo prazer Provém de um corpo Como a alma sem corpo, sem vestes Como encadernação vistosa Feita para iletrados A mulher sem feita Mas ela é um livro místico E somente a alguns A que tal graça se consente É dado lê-la Eu sou um que sabe Um, com Deus Um, com Deus Um, com Deus Obrigado.